Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Já tem que Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É impossível Os sete mares Sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Alô, meus negros estourados Gabi, Guilherme, Maurício Oh, que é o menino Meu empresário mora hoje Chofaria três irmãos E memes Oh, que é o menino Já tem que Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É impossível Os sete mares Sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja só A solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Eu não vou desistir De nós dois Eu não vou desistir De nós dois Eu não vou desistir De nós- Eu não vou desistir De nós dois